Oi gente! Eu sou a Eduarda. E eu sou a Ana. E gente, nossa agora sem querer interromper o vídeo, olha faz assim Ana. Olha o dedo dela. É mó normal? Enfim gente, bora abrir esses 5 boosters. No vídeo passado a gente abriu e eu peguei isso daqui. É batalha de irmãs, eu fiquei com o melhor ó, essa vez. Então eu vou abrir esse aqui, porque eu amo esse pokémon aqui, eu quero muito ele. Deixa eu abrir o primeiro, sabe? Você abriu? Eu quero não abrir. Tá bom, vai abrir. Vamos ver aqui gente, o que vai vir. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e o link da loja. Tem outra coisa aqui atrás, ó. Já começou bem. E o link da loja pra vocês comprarem, tá na descrição do vídeo. Gente, eu tô com uma raiva que ela vai pegar todas as vignettes, né? É, tudo do meu lado, gente, ó. Gastly Ladybath Porygon Peônio Ah, não, gente, sério, tem um negócio com esse. Sandaconda Vimex Olha só, Vimex. Que da hora, mano Olha isso, gente. É tipo uma cobra gigante. Ih, que da hora Olha só, peguei outro já, né? Então eu vou abrir Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Usamos um pouco aqui, está da cara, gente. Tudo beleza, gente. Agora é Grokey Scorbunny Aron Saturino Que que é? Saturnino, mano Mul 3 V de Galar Gente do céu Nossa, eu gritei Coitado dos vizinhos Meu Deus, gente Mul 3 V de Galar A gente estava muito querendo pegar Até que essas vizinhos Eu falei de vocês que estavam querendo pegar um Um V Um desses de Galar Vendo pacotinhos Gente do céu Eu estou muito animada Mano, eu peguei É Então agora a gente está em passado Não, não, porque eu estou com dois Pois é Mas desse a gente está Gente, eu peguei o Mul Ah, é minha Muito da hora essa cara Estou feliz, eu vou mostrar esse código para vocês Vai que vem o Mul 3 para vocês aí, não é? Pois é Gente, eu me amei Ah, que felicidade E olha Ele tem essa asa do fogaréu Que uma vez durante o seu turno Você pode jogar uma carta de energia escura Na sua pilha de descarte A de Pokémon Você não pode usar a minha parte de uma vez Nossa, é boa Legal, viu gente? Por aqui que o Pikachu está no meu time Nossa, que isso Só porque o Pikachu é forte Pois é Puxando o código aqui Ó, veio uma energia Não que seja sinal de coisa boa, né? Mas parece E não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative as notificações Clicando no sininho Então, aqui temos um Snow Um Glarion E... O que é que é isso? Veio um Warlord Ah, o Aurem Bom, então é tua vez, maninha Pode abrir o rosto Então, bora abrir aqui Reinado Arrepiante Mais um dos meus textos Ele me deu sorte Então, vamos lá abrir E fiz Slowpoke de galar Widow Peitoral de galar Malamar E energia Tá bom Minha vez Tem uns três Boosters ainda Vamos abrir Gente, se você quiser saber Onde você compra Esse monte de coisa Que tá tudo aqui Bezerra gigante Booster Dex Essas coisas Tá tudo na lojinha Do link da descrição Então, se você quiser comprar lá Tá tudo disponível Sim, tá muito top Aham Então, bora abrir aqui, gente Espero pegar uma coisa boa Eu sou competitiva E eu quero ganhar da Duda Já comecei com um Pokémon Mega fofo aqui, ó Ixi É um Gorluck Tá bom Vamos continuar E se vocês estão curiosos Pra saber Quanto que custa Esse Mol3 V de galar Que eu peguei Ele custa R$167 Nossa Mas não pensem Que ele tá caro Que tem um outro Mol3 de galar V Que ele é Tipo, mais um pouco Brilhante E ele custa R$600 Ó Dora, tua vez Eu peguei essa luva Prova de fogo Que a gente usa na cozinha Pra tirar as coisas quentes Então, bora pegar isso aqui Esse cavaleiro Eu amo esse cavaleiro Eu disse pra vocês Como eu queria pegar Eu quero pegar todas as cartas, né Mas enfim Eu amo esse Slowpoke Com esse degradê Muito fofo Crabawaller Snow Orange Gente, que bonitinho Que eu saiba, né Desde as primeiras coleções Que eu me lembro Energia de impacto A gente já pegou uma Que 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 Sei lá, gente Não sei como é que fala Mas esse Pokémon É muito bonitinho Gostei bastante dele, gente Bom, então Agora é sua vez Deixa eu abrir os posters Então tá, gente Minha vez Vamos abrir aqui Nossa, gente Isso tá mais duro Quem que vocês acham Que vai ganhar essa competição No final de todos os posters abertos Eu acho que eu Não, gente Não sei Acho que era Dely Bird Olha que bonitinho Esse Farfetch Comendo Não sei se ele tá comendo Pórigo Nossa, gente Eu amo esse Pokémon Rabote Olha que bonitinho Agatha Agatha E um Brokey Brilhantinho Muito bonitinho Então bora abrir aqui Bora abrir agora Gente Esse cavaleiro aqui Eu quero esse cavaleiro Mas eu preferi o preto Mas vamos lá Que se vier o branco Eu também tô feliz Acho que o preto é mais forte Eu acho Mas sei lá Eu quero muito o preto Enfim Cavaleiro preto Olha, Ledião Então, gente Vamos lá Bom, gente Vê esse cemitério antigo E um Pórigo Z Z Z Z Não sei Bom, gente Vamos abrir Meu último booster Você ainda tem um booster aí, né? Tenho Você vai abrir por último Vai vir meu cavaleiro Não vai não Pra mim que vai Olha Será que tem alguma coisa boa aqui? Acho que não Atrás tem energia Então pode ser Tem uma coisa legal Pode ser Ha ha Head across Sub O que dá? Tá chorando, gente Gente, eu fiquei sabendo Que toda box agora Daqui pra frente Tá vendo pelo menos Duas cartas vivem Metas, assim De estrela branca Mas eu não sei Se é verdade Gente, que fofa Essa carta É um Inkey Um Inkey Happy Ele leva as coisas Para as pessoas Cristal nevoado Nunca tinha visto Uma bola de cristal E um Weezing O Weezing que eu ganhei Alguns campeonatos Ele era psíquico Ele tinha uma habilidade muito boa Então agora eu vou abrir esse aqui Então, bora lá Esse aqui é o booster Do Mou3, né? Então, vamos lá Ver se vem Uma das cartas Que eu tô tanto almejando Pra você, gente Não vai nem Ai, que triste Sobou Não tô agorando mais Coit Não tá agorando Essa energia espiral A gente já pegou Três dessa, né? Não Essa espiral não A gente pegou outra, né? A Mel Essa aí A gente não veio Que triste Mas então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.